Atenção, comunicamos que a partir de hoje não viajamos mais com nossa estrada, foram seis anos juntos e agora ela se foi. Calma, calma, a partir de agora apresentamos nosso novo carro aventureiro. Fala galera, seja todos bem-vindos, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu quero convidar vocês para viajar conosco, nós iremos fazer uma viagem aqui para Aracaju e quero mostrar para vocês todo esse caminho, esse trajeto. E se você é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Toda semana a gente está lançando vídeos novos e hoje nós estamos aqui com a nossa nova aquisição, o nosso novo automóvel. Para quem acompanha o nosso canal há muito tempo sabe que a gente tinha uma estrada da Fiat, eu acabei vendendo e adquiri essa Hilux. Bom galera, vamos aqui seguindo a nossa viagem, está todo mundo aqui já, Kelly, Gustavo e Galega. E a gente está saindo da cidade de Paripiranga, acabamos de passar aqui do lado da faculdade, faculdade de ágeis, que fica aqui localizada em Paripiranga. E a gente está indo sentido Aracaju, que é no estado de Sergipe. Eu sempre falo nos vídeos aí que Paripiranga é a cidade da Bahia e faz divisa com Sergipe. A gente está quase chegando aqui na divisa e a divisa aqui de Paripiranga com Sergipe, Bahia com Sergipe. A próxima cidade é Simão Dias, a gente vai passar aqui daqui alguns quilômetros, 5 a 7 quilômetros e a gente já está chegando aqui na divisa. O pessoal aqui na divisa de Paripiranga, eles fizeram essa entrada aqui, ficou bem legal. Tem uns lugarzinhos ali onde o pessoal pode fazer academia, caminhar, aqui é a divisa de Paripiranga. E logo à frente a gente vai sair aqui do estado da Bahia. Vamos avançando aqui, só mais alguns metros aí. Morri! Vamos saindo do estado da Bahia e entrando no estado de Sergipe. Aqui é a divisa já, né? É, aqui já é a divisa, Sergipe e Bahia. Acabamos de sair aqui da Bahia, agora estamos em Sergipe. Pessoal, pessoal, eu sempre falo que a região aqui está seco, né? Olha aí, teve muita queimada aqui, né? Os matos secos aí. Olha, dos dois lados. Muito seco aí, teve muito incêndio aqui. Onde que estava o incêndio? Está seco aqui. É, não é massa, não é muito bem. Aí, geralmente, esses incêndios aí é provocado por bituca de cigarro ou incêndio proposital, né? O pessoal acaba tocando fogo aí e acaba afetando aí a natureza. E estamos chegando aqui já em Simão Dias, né? Logo ali à frente, já é a cidade de Simão Dias. Simão Dias faz divisa com Paritiranga, né? São sete quilômetros de distância de uma cidade, uma cidade baiana com uma cidade sergipana. Bem pertinho, tá? E hoje, por ser domingo, né? A cidade aqui de Simão Dias está um pouco vazia, né? Os comércios fechados. Geralmente, aí, só os comércios essenciais que estão abertos de hoje, né? Como farmácias, supermercado. E olha que legal, galera. Aqui eles fizeram uma passarela aí, onde o pessoal pode andar de bicicleta, fazer caminhada. Tem uns banquinhos aí para o pessoal sentar, bater um papinho. Bem legal, ó. Estamos passando aqui de frente da rodoviária de Simão Dias. E, galera, é uma cidadezinha pequena, bem organizada aqui, né? Bonita mesmo. Vamos seguindo aqui a nossa viagem. E, galera, vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente estava andando atrás de um caminhão. Aí, bateu uma pedra aqui, ó. E acabou trincando aqui o vidro do nosso carro. Chama a polícia, chama a polícia. Já tinha acontecido isso uma vez com a estrada, né? Eu já estava indo para a Paula Afonso. Eu vinha andando atrás de um caminhão. Aí, um caminhão acabou... É... Soltando uma pedra aí no para-brisa. E acabou rachando, né? Eu fui deixando. O rachado foi aumentando, aumentando. Esse daqui está bem pequeno, ó. Mas, logo, logo aí, conforme vai passando os buracos, ele vai aumentando. Pessoal, sempre que eu passo aqui nessa região, ó. Tem uma chácara aqui. Onde tem esse espinheiro aqui, bem bonito, ó. E uma lagoa. Bem bonita essa chácara aí, ó. Muitas pessoas tiram foto dela. O pessoal que faz ciclismo, eles param aqui na frente, tiram fotos. E a gente está seguindo aqui. É sentido agora lagarto. Também fica aqui em Sergipe. Inclusive, eu já morei nessa cidade também há alguns meses. E acabei não me adaptando, né? Devido às feiras, né? Como a gente trabalha em feiras. E aí, eu acabei retornando para Paripiranga, né? Onde é a cidade que eu moro hoje. Eu vou dar uma paradinha agora para abastecer aqui, né? E olha só, os pessoal aí fazendo ciclismo, né? Pessoal de bike aí. Geralmente, os pessoal aí são de equipe, né? Eles têm a equipe. E fazem essas pedaladas aí em diversos quilômetros. Um passeio legal também aí para fazer, né? Para aproveitar aí o dia de domingo. Olha lá. E a gente vai dar uma paradinha agora para poder abastecer aqui. Vocês estão me informando aqui, né? Que tirar do calçamento. Esse véio vai ficar do outro lado, viu? Essa frente, né? Essa 10 é nessa? É. Só que é isso aqui. Aí você coloca 100 reais, por favor. Quer ir lá comprar alguma coisa ali na conveniência? Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Ele vai ali comprar umas besteirinhas para a gente comer. Um salvadinho, uns sucos. Enquanto isso, estamos abastecendo aqui no posto, né? Um posto aqui de lagar. No BR. E aí, Gustavo, está achando o que da viagem? Ótimo. Boa, né? Eu já era de chegar aqui. Valeu. E aí, galega. Será que está podendo tomar banho lá na praia lá? Será? Acho que está. É, mas está tudo fechado lá, não? Isso, tá. Acho que está tudo sem jeito. E aí, eu vou dar a vida. Agora a gente vai fazer aqui um lanchinho. Cadê o meu? Ó, o suquinho aí. Um saladinho. Sempre bom a gente viajar e levar alguma coisinha aí. Um suco, uma água, né? Que a gente não sabe o que pode acontecer na estrada aí. Sempre bate aquela fome, né? A gente está bem abastecido. E vamos seguindo aqui em diante. Pessoal, essa é a primeira viagem que a gente está fazendo com esse carro, né? E as primeiras impressões que eu tenho aqui, que é um carro muito bom. E uma das coisas que eu mais gostei nele foi essa função aqui, ó. A gente está dirigindo o carro nessa função Eco Mode, né? Eco Mode. E tem essa outra opção aqui, Power. Ela é como se fosse um turbo, tá? Quando a gente ativa ele, o carro dá mais velocidade aí para o carro, né? Apesar que já na opção Eco, ela já tem uma velocidade muito rápida, né? Tem um ganho de velocidade muito bem na estrada, né? E eu acho que dificilmente eu vou usar essa opção aí, esse Power. Mas eu achei bem bacana, tá? É como se fosse um turbo dele. Pessoal, acabamos de chegar aqui na cidade de Lagarto, né? Aqui já é entrada da cidade. E eu quero mostrar para vocês aqui. Aqui na frente tem um restaurante. E tem aqui uma estátua aqui. Meio que engraçada. Eu vou mostrar para vocês. Aqui do lado, ó. Tem um jacaré ali, ó. O nome do restaurante é o jacaré, né? E aí eles colocaram uma estátua do jacaré. E aqui em Lagarto também tem um... No meio da cidade, né? A gente vai até passar de frente. Tem um lagarto bem grandão. Daqui a pouco a gente vai passar de frente dele. Já estamos aqui, ó. Mais uma cidade de Sergipe. Em Lagarto. Aqui do lado tem um conjunto habitacional, né? Logo na entrada da cidade. Olha só. Cidade de Lagarto aí. Vamos chegando aqui. Do lado já tem um posto de gasolina. Tem uns caminhões aí também da Maratá, né? Maratá tem uma fábrica aqui em Sergipe, né? Tem uma aqui em Alacaju e outra aqui em Lagarto. E aqui, pessoal, é tradicional. Aqui você encontra essas barraquinhas, ó. Eles vendendo frutas. Bem bacana, ó. Você pode parar, tomar um cafezinho, comer um lanche. E aqui na cidade de Lagarto, é... Também tem o Parque Zezé Rocha, né? Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês. Esse parque, ele é bem conhecido. Onde eles fazem grandes shows. Logo ali na frente, ó. Aqui em Lagarto é uma cidade grande. A gente já percebe que o movimento de automóvel é grande, né? Bem movimentado aqui. Olha aí. Motos. Caminhões. Carros. Aqui é uma cidade bem desenvolvida, tá? O comércio aqui é muito movimentado também. Ó, chegando aqui nesse contorno. Seguindo a direita aqui, a gente vai sentindo o Riachão do Dantas, né? E Tobias Barreto. E mantendo a esquerda, a gente vai para Salgado e também Aracaju. Esse contorno, ele é meio perigoso, tá? Algumas pessoas acabam aí... Não obedecendo a parada, né? E acaba acontecendo muito acidente. Eu morei bem próximo aqui, desse local. E como eu falei, né? É um lugar bem movimentado, né? De comércios, de automóveis aí. E aqui a gente vai passar do lado da rodoviária, né? Tem um posto de gasolina aqui. Olha só. E aqui a rodoviária da cidade. Ó, os meios de locomoção aqui, né? Através de táxi, né? Aqui é onde ficam os taxistas. E também os ônibus, né? Onde saem daí da rodoviária. São diversos ônibus aí que saem para toda a região aí. Inclusive para Aracaju, né? Salgado. Outras cidades aqui de Sergipe. Tem alguns ônibus também que vai sentido Bahia, né? Paripiranga, Adustina, Fátima. São os micro-ônibus. Ó, aqui do lado tem um asilo, tá? Um asilo de idosos. E aqui do lado também, eles estão fazendo um shopping. Inclusive até que eu tô um pouco atrasado, né? Desde quando eu morava aqui. Tem quanto tempo que a gente saiu daqui? Tem mais de três anos. Quantos anos? Tem mais de três anos. Tem mais de três anos que a gente saiu daqui. Tem mais ou menos uns quatro anos que a gente mora em Paripiranga. Aqui do lado tem um parque, né? Ali na frente também tem um ginásio esportivo, né? E todo esse cercado aqui é a construção do shopping. Tem mais ou menos uns cinco anos ou mais aí que eles estão construindo e não terminaram. Eu acabei passando rápido e não consegui mostrar o lagarto pra vocês. Aqui do lado tem também um corpo de bombeiro. Na volta eu vou mostrar pra vocês. Logo ali na frente tem outra estátua. Eu vou mostrar essa próxima estátua aí pra vocês verem. Aqui o pessoal vende bastante plantas também. Aqueles enfeites pra decoração de piscina, né? Aquelas estátuas de animais, de bichos, né? A gente vai passar agora no próximo povoado, né? Que chama Colônia 13, né? Um povoado de lagarto. Nós já andou mais ou menos uns cinquenta e poucos quilômetros, né? Ainda falta, acho que setenta e pouco aí pra chegar em Aracaju. E vamos aqui seguindo a viagem aqui. Todo mundo de barriga cheia. Quero ir comer o que tá até querendo. Um barriga cheia mó, vale a pena a estrada. Isso aí. Ó, tem uma barraquinha ali de pastel. Quem gosta de pastel de feira aí, deixa nos comentários. Aí, tá até movimentado, ó. Cidadezinha bacana, né? Um povoado bem bacana. E tá movimentado, ó. O cara acordava gosteiro, olha pra eles foram desse jeito. Do lado de cá, tá movimentação até grande aí. Tem uma igreja aqui desse lado. Parque ali onde as crianças brincam. Aí, galera. Olha aí o lagarto aí, ó. A estátua que eu falei pra vocês. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma